Com o retorno do ano letivo em Alfeia, mas sobre nova direção, sim, Rosalinde é a nova diretora e já sabemos muito bem que ela é muito louca. Os alunos de Alfeia precisarão proteger Solária contra uma terrível criatura ou criaturas malignas e ao que tudo indica já se encontra dentro da escola. O que esperar desta nova temporada e continuaremos acompanhando a história da nossa querida fadinha Bloom. Olá, eu sou a Lori Nunes e no vídeo de hoje a gente vai trazer o trailer oficial liberado pela Netflix de Fate Asagwitch, segunda temporada. Não se esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho de notificação para receber em primeira mão todos os vídeos e chega de mais delonga e bora para o comentário do vídeo. Bem galera, eu já assisti a primeira temporada desta série da Fate e nós temos a segunda temporada. Com o trailer oficial já lançado pela Netflix, teremos todas as nossas queridas fadinhas descobrindo novos poderes. Ou melhor, todas terão todos os poderes 100%. Então, todas elas vão ter os seus poderes igual aconteceu com a Bloom no final da última temporada, tá? Eu vou deixar o card aqui fazendo um resumo bem rápido, sem muito spoiler da primeira temporada para vocês. Esse trailer tem em torno de duração de 2 minutos, 2 minutos e 15. A Netflix investiu bastante em efeito especial, a série tem muitos efeitos especiais. A história continua desenrolando aquele mesmo trama adolescente, então novos romances, novos casais. Teremos um triângulo amoroso que já vinha se desenrolando na primeira temporada. Vamos ver como ele vai se comportar na segunda temporada. E com os poderes das fadas, né? Das seis fadas principais da temporada totalmente desenvolvidos, elas estarão muito mais fortes. Porque nessa segunda temporada promete-se ter criaturas ou vilões muito mais perigosos que a própria louca da Rosalind e os queimados que nós conhecemos na primeira temporada. Vamos aguardar para ver o que a segunda temporada traz para a gente. Lembrando que a segunda temporada de Fate estreia dia 16 de setembro na plataforma da Netflix aqui no Brasil. Ah, não vai embora do vídeo? Continua aqui, eu vou deixar o trailer oficial da Netflix na íntegra para vocês sentirem um pouquinho do gostinho do que será a nova temporada de Fate. Tchau. 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 Tchau.